Essa carta eu mando pra quem não pode ouvir Meu coração bate mais forte porque Talvez até esqueça Que há tempos não somos iguais Eu não posso ver você assim Longe daqui, sem direção Querendo ser outro alguém Tirando entre os planetas Em órbitas extremas Não faz de ponta sem final Sei que nem mesmo a minha canção Irá transformar os erros normais Que passa tempos ideais Sei que nem mesmo a minha canção Irá transformar os erros normais Que passa tempos ideais Do lado que eu tenho pra contar Sobre você E outros de nós Desejo dias de paz Solte-nos a queixar Por lhe meter desejar Que passa tempos ideais 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 Sei que nem mesmo a minha canção Irá transformar os erros normais Que passa tempos ideais 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 Obrigado.